Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos fazer um vaso de uma forma diferente a areia tem que estar assim úmida né você pega ela desmanchando sua mão vamos fazer tipo uma forma né com a própria areia para ir moldando o vaso aos poucos então vai acompanhando aí vamos precisar de uma base né eu tô usando aqui um pedaço de forro pvc e vai ficar mais ou menos assim a areia quando tiver pronto tá vendo aí como vai ficar então é dessa forma vai ficar tem que porque aí que nós vamos é mudar o vaso tiram essa parte superior de cima que é para onde vai ser o fundo do vaso nós vamos tirando aos poucos né com cuidado mas é devagarinho né sem nenhuma pressa e agora eu vou fazer outra fazer uma calda né vou já fiz na verdade ó tipo uma calda com cimento só cimento e água eu passo aqui ó aos poucos vocês vão acompanhando aí já já eu volto mostrar como vai ficar tá bem voltando aqui só ficar mais ou menos assim ó passo em volta todinho da areia né cubra a areia todinho vai ficar dessa mais ou menos dessa forma e aí ainda fazer outra massa para que a gente cobra totalmente o vaso né então é assim a medida da areia aí é duas medidas de areia para um de cimento né é o suficiente vai acompanhando aí no final massa vai ficar mais ou menos assim pessoal nem mole nem dura para uma forma que dá para você manusear né e vai dar para você ir moldando o vaso aos poucos eu tô usando essa colher então vai acompanhando aí para ver como vai ficar ó tá vendo aos poucos você vai moldando eu volto já já vou mostrar vocês como está como está ficando a pessoa vai ficar assim ó e aí vai passando pode passar nos poucos passando né pode ir sem pressa não precisa pressa aos poucos e não vai fazer né ela fica mais ou menos assim ó dessa forma aí eu vou continuar usando a colher vou passando aos poucos tipo danualizar tirar nas imperfeições e é assim que vai ser o procedimento que vai ser o procedimento beleza então aos poucos a gente chegar lá eu continuo arrumando bem bem devagarinho sem pressa né pra ver como vai ficar no final vai acompanhando aí que já já a gente termina ó e como ficou ficou assim ó já passei em volta do vaso todo aí eu vou aguardar um pouquinho e volto com pessoal é voltando aqui ó o vá já tá seco não é difícil para tirar da da do lá quando ele estava só fiz viagem já saiu e vai ficar assim ó tá vendo é bom aqui em volta olha só às vezes fica alguma excesso você pode tirar raspando com uma faquinha e agora eu vou tirar a areia acompanha aí é fácil você vai usar só uma colher vai tirando sabe vai tirando aos poucos eu vou tirar aqui e já volto mostrando como vai ficar sem a areia tá bom só voltei ó tirei a areia ó como faz fica lembrando lembrando que eu dei mais uma mão de da goma só do cimento aqui viu só fazer uma gominha de cimento e água e dei mais uma mão aí por fora beleza vou passar uma tinta e volto para você ver como ficou o final pessoal voltei o resultado final aí do vaso como ficou pintei por cima vai ficar assim ó beleza então mais ou menos é isso aí e aí e aí esse aqui também eu fiz um pote de margarina e aí e aí o resultado desse aí ó ó e se dá uma focada melhor aqui a tinta que eu usei uma sobra de tinta para pintar portão mas está desse aí então se você gostou se inscreva no canal deixe seu like e até o próximo vídeo